Eu lamento hoje, né, que foi pra coletiva, o Guerra, e num passado não tão distante assim, hoje era dia, se eu sou lá repórter, lá na época que a gente trabalhava, você ia lá e dizia, ô Lucas Lima, vem aqui, eu quero te falar com você. Então o que foi, o negócio é o seguinte, o Edmundo, que hoje é comentarista da Fox, né, hoje ele é comentarista da Fox, mas antes de ser comentarista da Fox, ele é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, e ele esculhambou com você. O Edmundo disse que com a idade que ele tem aí, mais dos seus 40 anos, ele tá correndo mais do que você, que você não tá correndo o que devia correr, né, com a palavra o Lucas Lima. O Lucas Lima tem que se pronunciar a respeito, já que tem esse sistema de coletivo, e a gente não decide como é que se trabalha nos clubes, são os clubes, ok, a gente respeita, mas se o Lucas Lima tivesse um pouco de bril, ele tinha que chegar e responder o Edmundo, ele foi espinafrado pelo Edmundo, tem uma história maravilhosa dentro do Palmeiras, assim, desse lado eu tô com o Edmundo mesmo, o Lucas Lima tá devendo e muito. Então, ou seja, o Edmundo, ídolo do Palmeiras, fala do Lucas Lima, o Lucas Lima se esconde dentro de campo, se esconde fora de campo, né, e não dá a cara pra bater, e por isso o Palmeiras fica assim, fica essa pressão toda, coloca o Guerra lá, vamos falar da torcida que jogou uma pedra aqui, tal, o assunto... Não, o assunto é o Lucas Lima. Hoje o Lucas Lima tem que dar uma resposta, não é? Porque ele é o cara, foi contratado, é um dos maiores salários hoje do Palmeiras, esse cara tem que, se não dentro de campo, fora de campo, dar uma resposta. Então, com a palavra o Lucas Lima, mas vamos ver, daqui a pouco ele fala, quem sabe.